...se prolonga por vários meses e, em alguns casos, por anos. Portugal é o terceiro país da OCDE com a maior taxa de OCDE. Sinto agora... Aquela cena que se chama dizer que é... Quando tu achas que vai correr tudo bem, é porque vai correr tudo bem. Mas depois é que corre tudo mal, sabe? Não sei, não sei para que lado da terra ficam os infernos, mas o suposto rio que cruzasseia para os infernos. E aí esqueci a vida, não é? Não sei se sobre nós estamos esquecidos do que se passa do lado de lá. Se é o lado de lá se esquece do que se passa cá. Mas, a ver, vamos. Lá há uma coisa, um caso bruto, que é que não há tempo, não há tempo para isso. Não há tempo para estar com as tuas depressões, não há tempo para pensar as coisas em casa. E isso só vai te forçar, então, para trabalhar. A cena é, se tu estás assim, com essa cena, tipo, a cena para. E há por isso que também isto é um país um pouco parado. Não sei, pode parecer que não estive a fazer nada, mas estive focado com coisas. E, às vezes, pode parecer que estamos parados e podemos estar a fazer coisas. O movimento não é muito, nem sempre é óbvio.